Caramba, vou ver. Olha o bicicleta, um minutinho aí. Pode deixar a bicicleta aqui um pouquinho? Eu acho que me ajudar um tranquinho aqui pra ver o que aconteceu. Tá tudo bem, Diego. Viu, o senhor tá passando, o senhor tá vindo de lá, né? Eu tô vindo de lá, é. Eu não sei, o senhor manja um pouquinho aí? Rapaz, eu não manjo não, rapaz. Nós vamos dar um trato pra ver o que é que é, né? Eu vi o senhor vindo lá, eu passei pelo senhor lá atrás. Eu vim atrás de um milho aqui, de um rapaz de um milho que fica ali. O senhor não tem milho não, o senhor tá vendendo o que aí? Eu trabalho com cama, mesa, banho e tempero, né? Ah. Se não tá fraco o negócio aí, então você pode... Senhor, eu tenho até vergonha de falar isso, eu vi o senhor vindo de lá, mas eu acho que o problema aqui, eu acho que é gasolina, o senhor. E pior que eu tô sem nada. Minha mulher tá grávida em casa, e o posto tá lá na frente. O senhor não tem o dinheiro aí, só põe o gasolina pra você pegar em casa. Se o senhor tá na luta aí, quando eu ver o senhor aí, uma oportunidade, se Deus abençoe o que tiver melhor, eu... Eu devolvo pro senhor. Eu vou fazer, tem 20 reais que eu vim de tanto tempo, eu vou dar esse 20 reais pra você não ficar na estrada, tá bom? O senhor vai fazer isso? Eu vou fazer sim, pode... Tá bom? É de coração, pode pegar, você vai ficar na estrada, que aqui é meio difícil, né? Mas aonde que o senhor mora? Eu moro na quarta divisão. Quarta divisão, o senhor tá sempre andando aqui? É uma vez na semana eu passo aqui. É? É. E o senhor vai me dar mesmo esses 20 reais pra me pôr a gasolina? Sim, com certeza, com certeza. Vim, é de coração, viu? É o que eu tenho, é o que eu tenho. Como que é o nome do senhor? É Francisco. Francisco? É. Ô, Francisco, eu fiquei muito feliz. Deixa eu até mostrar aqui. Eu... Eu trabalho com lençol, tapete, né? É, senhor, tá até suando, que hoje tá um sol. Viu o senhor vindo de lá? Aí eu trabalho afiado, né? E aqui eu pego a mercada, tá vendo aqui por lá, vindo de uma pecinha vista, né? Se não fosse isso aqui, eu não tinha esse 20 reais pra lhe ajudar agora, entendeu? Compraram o tempero do senhor? Compraram o tempero, vendi um tempero, que o pacote é 120 reais, olha. Tá bom, então. Tá difícil com o reacimento, vai pra todos, né, meu? Eu... Deus abençoe o senhor, é uma aranha aí, ó. Cuidado com o pé do senhor aí, é uma aranha aí, ó. Mata não, deixa ela aí. Eu vou lá no posto, então. Tá bom? Olha, eu não tenho nem palavras, tá? Minha mulher tá grávida lá em casa, nem sei o que eu vou fazer. Mas... Deus vai de te recompensar o senhor aí, tá bom? Vai indo aqui, eu vou lá pro posto, tá? Vou fechar o carro pra lá, por isso. Vai com Deus. Olha, pessoal, eu não vejo muito aqui. Peça atenção. Peça atenção, gente. Eu vou alcançar ele. Tá olhando aqui, ele tá indo embora, ó. Não sei se dá pra vocês, ele tá indo embora. Quando eu falo pra vocês que as pessoas que menos têm, as que mais ajudam, vocês não acreditam? Dá up e compartilha. Esse tipo de pessoas aí é os brasileiros de exemplo. Eu já liguei, o carro não viu, ele tá lá na frente. Agora, vamos recompensar ele, vamos tornar o dia dele melhor. Vamos dar lá uns 150 pau pra ele. Pra mostrar pra ele. Vou falar pra ele que pegou agora. Ei! Pera aí um pouquinho. O carro pegou, você acredita? Não sei se pode ficar aqui mesmo. Eu não sei se foi alguma peça que esquentou e agora esfriou. Ele funcionou. Graças a Deus, né? Então eu vou devolver aqui o dinheiro do senhor. Tá bom então, obrigado. Da única venda do senhor. Tá bom então, obrigado. E vou tentar chegar no posto. Vai chegar sim. Como que é o seu nome do senhor mesmo? Eu esqueci. É Francisco Santiago. Francisco Santiago. O senhor tá vendendo tempero aí, tapete? E tapete. E hoje só fez essa venda aí de 20 reais aí. E essa venda só, graças a Deus. Mas vou vender mais, né? É. De frente aí. Mas parabéns pelo coração maravilhoso. Você não me conhece? Por que você me ajudou? Pra ficar o próximo, né? É blímpico, né? É. Próximo. É verdade. Às vezes a pessoa deixa de comprar em você e vai comprando em uma loja grande. Eu prefiro comprar do senhor. Com certeza. Tá? Mas falou então. Ó, mas eu não tinha acabado a gasolina não. Eu tinha feito um teste com o senhor. Sabe por quê? Porque eu me comoveu. Porque eu vim lá de trás. Eu vi o senhor. O senhor tava suando. O senhor não percebeu. Eu olhei pro senhor lá atrás. Sim. Vindo com a bicicletinha do senhor. O senhor entrou ali pra oferecer naquela... O que que é ali, ó? Ali é um restaurante. Fesqueiro. Não compraram. Foi ali que compraram? Não, comparam antes. Ó, tá até quebrando o banco aqui. Vamos trocar esse banco. Vamos trocar esse banco. Pelo coração generoso que o senhor tem, de cumprir o mandamento de Deus, porque ajudar o próximo é mandamento de Deus. É o mandamento de Deus, é. Eu vou te dar aqui, eu também não sou rico, mas eu vou dar pro senhor 150 reais. Te ajuda? Ah, ajuda, agradeço. Né? Ó. Eu tenho que comprar umas coisas aqui, mas 150 pau o senhor vai levar. Pra mostrar pras pessoas que quando a gente se sente no lugar do próximo, ali o senhor me viu sem gasolina, falei que tava com a mulher grávida, não tinha dinheiro pra pôr gasolina, e o senhor mesmo assim não negou a ajuda. E Deus não esqueceu do senhor. Chora não. Amém, amém. Jesus te ama. Deus é bom. E eu orei hoje a Deus, eu falei, meu Deus, vamos tornar o dia de alguém melhor. Tá aqui os 150 reais. Obrigadão, obrigadão. Tá, eu sei que não vai mudar a sua vida. Não, não, mas ajuda muito, ajuda muito. Mas pode tornar o seu dia hoje um pouquinho melhor. Com certeza. Eu sei o quanto tá difícil, olha gente. Compartilho, ele vende aqui caldo de galinha, né? Deve ser do bom aqui, ó. Tapete, cama, mesa de banho e caldo de galinha. Bicicletinha dele precisa dar uma reformada. O que é se a pessoa não compartilha pra lá te dar uma bicicleta? É, quem sabe. O senhor mora na quarta divisão, né? Quarta divisão. Pessoal, upe e compartilha. Parabéns pelo brasileiro que o senhor é. Eu fico muito feliz. Quantos anos o senhor tem? Tem 57. 57 anos, tá na luta, né senhor? Na luta, não tem parado, né? Crem em Deus. Crem em Deus, sim. Eu orei hoje, hein? Ele falou, vou mostrar uma pessoa andando na estrada. E foi o senhor que ele mostrou. Amém, amém. Ele não esqueceu do senhor, não. Graças a Deus por isso. Tá bom? Tá bom mesmo. Não vou mudar sua vida, mas vai te ajudar no dia de hoje. Amém. Deus abençoe. Obrigadão, Deus abençoe também. Vai com Deus. Tá bom, então até mais. Falou. Opa. É benção. Falou. Quem sabe nós não arrumamos um jeito de trocar essa bicicleta aí. Vai com Deus. Falou, amém. Feliz pra caramba, gente. Feliz. Feliz porque pessoas igual a ele, tá? Ele vai na sua caminhada aí, ó. Olha ele aí, ó. Um Deus. E é isso. E no começo a gente tá de blusa e fechado, câmera espiã. Tá? Isso foi a atitude dele mesmo. Gente, eu passei por ele lá atrás. Ele tava suando, gente. Tava suando. Tava na luta. De repente. Você viu o que ele falou? Os únicos 20 reais que ele tinha vendido. Ele... Nem pensou, pessoal. Nem pensou. Ele agiu naturalmente como se fosse da família dele. Ele falou. Não, rapaz. Eu vendi esses 20 reais aqui. Então eu vou te dar. Então vamos retornar aqui. A gente vai pra Mungi. E... Cara. Feliz da vida. Compartilha. Deixa o up. Tá? Você pode ajudar dando up e compartilhar. Por quê? Vai que o Luciano U, que é o programa de televisão, pega a história dele. Ele merece uma bicicleta nova, gente. Deus abençoe. É todas as pessoas que estão compartilhando. Valeu. Tchau.